MÚSICA O mundo girou, os placos aumentou Hoje eu tô de poste, nossa diferente O ano prosperou, pra quem desacreditou Hoje tá sendo obrigada a engolir a gente De colher te bota na monstruosa Partiu mais uma noite numa lenda perigosa De colher te bota na monstruosa Partiu mais uma noite numa lenda perigosa De Ferrari na quebrada, com nós é só rajada Se for bater de frente, que inveja não arruma nada Eu sou um caçador, moleque sonhador Pra quem saiu de baixo, hoje nós tá no topo De serpente a milionário, pra quem tirou de otário Cê tem que entender que nós é foda pra caralho Dias e noite sem dormir, você me julga e só aí falar é fácil Mas nunca sofreu, porque eu sofri Partindo pra missão, com a glock e os pentão Deixar comigo, máquina de derrubar inimigo Sigo meu caminho, pro cima da dor Prazer eu sou pouquinho mais bravo dos caçadores Chegando na parada, de alma camuflada Equipe tá formada e fortemente armada Entramos nessa mata sem medo nenhum Pronto pode parar minha paróbelum Lealdade, sinto um parceiro honrado Amizade, sigo forte lado a lado Sou fiel e carrego esse compromisso Sou um sonhador em mim, ao meu vivo disso O mundo girou, os doaco aumentou Hoje eu tô de forte, nós tá diferente Quando prosperou, pra quem desacreditou Hoje tá sendo obrigada a engolir a gente De colete e bota na monstruosa Partiu mais uma noite numa lenda perigosa De colete e bota na monstruosa Partiu mais uma noite numa lenda perigosa De repente na missão, escuto uma explosão Engatilho minha pistola e atiro na escuridão E pega a direção, vai na contramão Se precisar, faço de tudo pra salvar o meu irmão E pega a direção, vai na contramão Se precisar, faço de tudo pra defender meus irmãos Eu tô no toque da nave, relaxa Deixa comigo a mais de duzentos Fugira, fugira dos inimigos Eu sigo a milhão e vê se não desiste Eu tô representando os caçadores de Lendelite Cheguei ao meu time, sou fiel Trajado, camuflado Moleque, eu sou o Léo Um mês, um bar, às vezes já tentou me derrubar Mas minha lealdade é que me faz continuar Salvando vidas nessa trajetória A minha família faz parte da minha história Agradeço aos meus amigos e aos meus fãs Por tornar realidade o sonho do Danã Minha motivação Pra chegar onde eu cheguei, eu sei que foi difícil Família, união Me mostrou que almoçar meu sonho sempre foi possível O rumo girou, os placos aumentou Hoje eu tô de porte, nós tá diferente O mano prosperou, pra quem desacreditou Hoje tá sendo obrigada a engolir a gente De colete, bota na monstruosa Partiu mais uma noite numa lenda perigosa De colete, bota na monstruosa Partiu mais uma noite numa lenda perigosa Partiu mais uma noite